Música Fala galera do Youtube E aí beleza com vocês Comigo está tudo bem Olha quem está de volta Cleiton Filza trazendo mais um vídeo aqui Para você que acompanha o canal Cleiton Filza TV Desde já muito obrigado Pela sua preferência e pela sua Audiência Música 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 Calma meu povo Está acabando Falta só 4 dias Para o domingo Dia 2 Eu já quero aproveitar para lhe convidar Dia 2 de outubro Às 17 horas Aqui no canal Cleiton Filza TV Você vai acompanhar aí o resultado Em tempo real Da apuração De 2022 Vai ter muito papo Vai ter muita conversa Muita resenha e muita loucura Aqui no canal Cleiton Filza TV Você não vai encontrar isso na TV aberta De forma alguma Você só vai encontrar Aqui Meu povo é o seguinte Nós sabemos que Tem umas campanhas Tem umas campanhas de uns candidatos Que Extrapolam Todos os limites Do absurdo Todos os limites Da Ridicularidade Eu quero mostrar Uma para vocês aqui Uma para vocês aqui Do Candidato A deputado federal Kim Kataguiri Que nós conhecemos como Kim Katacoquinho Gente É sério Eu não sei nem o que comentar É uma Ele é do União Brasil Né Ok Vou colocar logo aqui De tela E nós vamos assistir juntos Vou tirar até o som aqui Dessa Propaganda eleitoral aqui Eu ia colocar Só depois No domingo No apura aí Mas eu vou decidir Colocar agora Para a gente assistir juntos aí Essa propaganda Bem Não Eu vou assistir junto com vocês 3 2 1 Let's go Oi Oi Já votou O que já bateu no PT De treta nunca fugiu Se tem anime da hora Ele vai É 4 É 4 É 4 É 3 3 É 4 4 3 3 Presidente Estão todo ladrão Mas nosso quizinho Vai denunciar Num deputado como esse Tenho que votar Nele vou votar Nele vou votar Vai Aprovando o parecer Obstruindo todo o mal Expressando sentimentos E mostrando sua dor Com a maneira até difícil O deputado vai denunciar Licitação vai anular 4 4 3 É nele que vai Sente Sente A mudança dentro de você Vai ser por seu voto Que quem tchan irá vencer Vota Vota Forte Deputado Exemplar Seu dever É lutar Pro Brasil Não suspundir Antes que perceba Do que em tchan irá votar Não apoia Apoia Depois feliz Cá Nunca mente Bote forte Vai que o central se explode Força Bota Bota Forte Nunca mente Vai discutir Você tem que admitir O que que eu vou falar O que tem a falar Dessa propaganda aí O cara contratou O cover Da Da Sam by Carly A performance Horrível Pra lá de triste O cara fez um papel De imbecil Ficou Gente que papagaiada é essa Não É porque eu não posso Nem devo Falar um palavrão Mas se eu pudesse Eu ia falar com aquelas Três letrinhas Começa com P E termina com P Rapaz Não tem outra Que eu vou mostrar No próximo momento Isso se eu não tomar Direitos autorais Gente O que que vocês acham Dessa papagaiada Coloquem aqui É sério Coloquem nos comentários Eu quero ouvir a opinião De vocês O que que vocês acham Dessa propaganda É o fundo do poço Do Kim Kataguiri É o fundo do poço Do MBL Cara Pelo amor de Deus Não Eu vou me abster De comentar E eu prefiro Que vocês comentem aí Eu só peço uma coisa Se você gostou Deixa aí o seu like Se inscreva no canal E ativa as notificações Pra receber novidades Aqui no canal Clayton Filsa TV Lembrando Dia 2 Estaremos aqui Às 17 horas Fazendo o nosso Apurae E mostrando mais Papagaiadas Como essa Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui Pelo amor de Jesus